O que é isso? Aham! Já! Hoje eu estou aqui para falar das ruas, mano Aliás falar só da policia, mas às vezes eu estou noutras ruas, então tanto faz, é? Um time bro, outro é juiz Dizem essa aus, estilo de baus, madafucka PC stand-up, tô com os niggas na rua PC stand-up, PC stand-up Nega, nega PC stand-up, PC stand-up Tô com os niggas na rua PC stand-up, PC stand-up Nega, nega, PC stand-up São cinco da manhã, já tenho a bula na via Fornecido com a tia, nem vou dizer quem é a tia Mas enfim, eu tô de pé Tenho fé em Deus no coração Quem tem esperança não tem pressa Ninguém tem esperança na PC Mas hoje, trago música com motivação Vivante e acredite, irmão Eu sei que consegues estar no top Eu sei que consegues, PC eu represento Mas eu quero que todos vocês representem Que você já representa, tá muito transparente Mas o país não me permite, salário mínimo é uma merda Mas a gente tem o mínimo O que comer e vestir A cota blir, tipo escrava, diz que em mim tem a investir Mas eu quero ter o meu, vou atrás desde o povo PC stand-up, tô com os niggas na rua PC stand-up, PC stand-up Nega, nega PC stand-up, PC stand-up Eu quero que todas as ruas levantem PC de pé Macha que N, de pé Mas falar na D, de pé, até em dia CDS Muitas niggas é clean Não é gosto de sol Sting-up Pego no beat e desmonto B.O.W. é o puto que é um monstro F**k, ron, madaf*** Rap vem da rua, ron, ron, madaf*** Estes niggas não sabem O que o puto tem sentido O que o puto tem dentro dessa cabeça louca Vivo nessa vida louca Nigga